Oi! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi e Animes. Com vocês o seu anfitrião, Arthur Rubi. Nesse vídeo eu falarei para vocês sobre... Mangás. Os meus mangás favoritos. Vou listar para vocês o meu top 5 de mangás. Mangás que eu continuo a continuar comprando, independente do lançamento. Mas antes do vídeo, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Sua cosplay rasga facilmente. Vivo e cheguei na atrasada. Qualidade é péssima, você só usa uma vez e depois tem que jogar fora para tentar ruim. Vamos parar com isso. Lucas Maker. Sua cosplay no prazo, preço acessível e ainda de ótima qualidade. Eu vou Lucas Maker. A sua cosplay no momento certo. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Sua as perrucas e chega na última hora, às vezes nem chega para você ir naquele evento que você estava querendo. Às vezes são muito caras. O tamanho, você compra e chega a tempo de fazer tudo, mas o tamanho não é correto, tem que mexer muito e ainda paga caro. Você pode comprar suas wigs no preço em conta com frete barato e chega rapidamente. E sobre a sua cultura nerd geek, acesse o site geeksal.com.br Análises, filmes, séries, jogos, entre outras, você vê nesse site. O site geeksal.com.br A sua análise a um clique. Vou deixar também a descrição aqui embaixo. A tela. E deixei lá também. Agora, vamos para o vídeo. Hoje eu falarei do meu top 5 de mangás. Esse é o meu. Como eu falei. O meu top 5. Eu vou fazer dois top 5 exatamente aqui. Primeiro, top 5. Shoujo. Shoujo, marrom, shoujo. Não importa. Só vou juntar os dois juntos. O meu, meus shoujos favoritos são. Em quinto colocado. Orange. Muitos de vocês já conhecem. A Orange. É onde os personagens recebem cartas deles mesmo, do futuro. Para salvar o amigo deles. O Kake. Eles conseguem. E tem o sexto volume no Japão. Só lançaram 5 e terminou a história. Mas como será o sexto volume? Não sei. Eu não li. Eu quero ler também. Depois eu procuro na internet. Se vocês souberem o site, coloquem aí nos comentários. Vou me ajudar bastante. em quarto colocado. Em quarto colocado. É. Em quarto colocado é complicado. Um mangá de 12 volumes, com mais 2 especiais e os 2 volumes extras da Seidore V, ou seja, totalizando 16 volumes. Nesse mangá, a personagem Usagi Tsukino, no mangá original e no anime original, uma garota colegial, descobre que ela era uma guerreira da lua, Seidore Moon, que futuramente descobre que ela é a Princesa Serena. Acontecem batalhas e batalhas, até que no final eles sejam normal, como qualquer Mahou Shou. É, eu recomendo. Terceiro lugar, Lovely Complex. O mangá ainda tá em lançamento no Brasil, não em todo mangá, assistiu o anime sim. Lovely Complex. Conta a história de uma garota que é gigante pra sua idade e de um garoto que é um anão. O garoto tem cerca de um metro e meio de altura, e olha lá, e a garota tem mais de um metro e setenta. E olha, com o padrão japonês, como eles são, isso já é um pouco inverso. Não só com padrão japonês. Se vocês verem qualquer padrão, a maioria dos homens são maiores do que as mulheres, na mesma idade. E eles são conhecidos como Hao, Hashin, Kyojin. Algo do gênero, mais ou menos. Hao, Hashin, Kyojin. Que são os casais... É o casal gigante aí que é. Durante o começo eles não se mostram um afim do outro, mas depois se mostram. Depois se mostram que eles gostam um do outro muito. No final começa a namorar e blá 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 blá. Pelo menos o anime é assim, muito rápido o anime, já tem muito corte, então recomendo vocês assistirem ou pegarem o mangá pra ler, se querem pegar sem cortes. Em segundo colocá-lo. Sakura Card Captors. Esse foi o anime que marcou a minha infância. Eu assistia sempre quando era criança. Comprei o anime, depois tive a coleção do mangá também. E pra vocês que também são fãs da série Sakura Card Captors e não sabem, está lançando a continuação do mangá. Se vocês se lembram, quem lê o mangá no final vê que é Sakura e o Lee se encontram quando ela está no primeiro colegial e se abraçam no final. Então, ali, aquela partezinha é literalmente o começo do Clear Card Hand, que é a continuação do mangá. Sakura Card Captors, Clear Card Hand. É uma nova história. Uma nova história que é uma continuação sim. Não é uma nova história paralela. Não, não. Não é paralela. É a continuação. Então, siga com ela. E em primeiro colocado. Muitos podem não conhecer, muitos podem conhecer. E, com certeza, quem ama shoujo vai concordar comigo que não teria como não colocar em primeiro colocado. Estou falando de Kimi-ni Tadoki. Sim. Ele é um puro shoujo, puro romance. Não tem palhaçada de pregação, blá, 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 blá. Não, ele é puro shoujo. Só romance, mais nada. Romance tímido. Um romance que, do jeito que os japoneses falam aqui, realmente é lá. Pelo menos é o que alguns colegas do meu japonês falaram. Não tenho certeza. Nunca fui para o Japão. Eu sonhei. Esse mangá se passa com a personagem Kurunuma Sawako, que é a personagem principal. No começo, ela não era amiga de ninguém. Depois, com a ajuda de um certo personagem, Kazehaya Shota, que é o personagem principal, ela vai fazendo poucas amizades aos poucos. Vai fazendo amizades aos poucos. Aí, depois, no final da segunda temporada do anime, ela começa a namorar esse personagem. Kazehaya Shota, os dois se namoram. Ela é chamada de Sadako. Pra vocês que assistiram o filme O Chamado, aquela pirralha que sai da televisão, esse filme O Chamado, o original, é uma versão japonesa. Eu não lembro qual o nome do filme. Se eu lembrar, eu coloco na descrição aí. Ou se eu procurar depois, procuro depois e coloco aí na descrição. Não lembro agora qual que é. A original é japonesa, tanto que ela era chamada de Sadako por causa disso. Por causa do cabelo dela, do jeito que ela fazia, que ela assombrava as pessoas. As pessoas tinham medo dela. Mas ela não era nada disso. Ela era só uma garota tímida que teve uma influência diferente. Mas, principalmente, por causa da amiga dela no mangá que começou a chamá-la de Sadako, sem querer. Aí todo mundo começava a falar, depois começaram a ter rumores e rumores e rumores. E o que acontece nisso? Hum. Esse foi o meu top 5 de Shoujo. Agora, o top 5 de Shonen e Mahou Shonen. É. Você pode ser considerado. Se Mahou Shonen existe. Tá. Meu top 5 de Shonen. Em quinto colocado. Shurato. O espírito deste herói viaja para o futuro. Shurato. Esse é um anime muito clássico. Quem é velho vai lembrar da extinta Rede Manchete, lá atrás, nos anos 90. Falar em 90? Canal 90. Ele fala bastante sobre essas coisas. E sobre coisas muito legais. Falando isso, tem que ver o vídeo dele amanhã. É um anime em que os personagens são guerreiros celestiais. Não, eles não são anjos. São guerreiros celestiais. porque ele ainda é meio difícil de entender um pouco. Por isso que ele fica em quinto colocado. em quinto colocado. É um anime. Um... Quarto colocado Pokémon. Sim. Eu sou muito fã de Pokémon, mas ele não fica entre os top 3. Ele fica em quarto colocado. Motivo? Não, não é porque o anime é muito chato ou repetitivo Não, o anime é legal, tudo Sim Mas nesse caso eu não falaria só do anime Eu também colocaria o mangá A história do mangá é muito boa Pra quem lê o mangá, acompanhar, vai entender o porquê O mangá tá lançando no Brasil pela Panini Eles lançaram a saga Black White completa E lançaram os três primeiros volumes da saga Adventure Só como Red, Blue e Green Não é, depois eu vejo aqui Com Red, Blue e Green Não é o mangá ruim E com o Mendo que acompanha Cada coleção, alguns volumes tem uma saga completa Tem uma saga Primeira coleção com a saga Red, Blue, Green Segunda da saga Yellow Depois Gold, Silver, Cristal Aí Rubi, Safiri, Emerald Firehead Left, Left, Green Ou é, Diamante, Pirro, Platino Hurt Gold, Soul Silver Aí entraria Black White Não entra Não entra Black White Nesse caso Se fizerem a sequência correta Vai lançar Depois que lançar Termina de lançar todos esses Vai lançar X, Y, Horas O Mendo que eu fiz E depois o Sunny Moon Esses são os mangás do Pokémon Eu recomendo muito a história dele É em terceiro colocado Ué Agora eu esqueci qual era em terceiro colocado O Ferry Day Tá incrível Não, não é Blitz Não gosto de Blitz Naruto pra mim Não Não me chama tanto a atenção Ah Só pra colocar no terceiro colocado Colocaria Shinzo 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 também é um clássico Ou Buck 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 Sinceramente Buck Terceiro colocado É um ótimo anime Doze ilhas Doze pequenas crianças É Esses doze Nossa Essas doze ilhas Eles começam aí De ilha em ilha em ilha Ponto Um esquisito Uma bolinha Bolinha rosa Que fica explodindo Aí São três crianças Da primeira Segunda E da terceira ilha E Isso acontece É uma história bem Bem simplesinha E não tem muito o que falar Segundo colocado Tenshi Moio Pra mim Tenshi Moio É um Shonen Não é Shoujo Tem sim romance Básico Mas Ele fica mais No quesito No quesito Shonen Pra mim Não Não por batalhas Tem batalhas Bastante Mas é o Tenshi Universo Que eu prefiro O Tenshi Universo Não tem Tenshi Top Porém O final É muito triste Não cheguei a ler o mangá Falar que tem Não sei se é verdade Se tiver Vou procurar depois Então Ponto final É recomendável Pra vocês Não falo muito de Shonen Tipo uma sequência de favoritos realmente Porque eu não assisto tanto Meus animes favoritos são mais Shoujo Claro Tem alguns Eti No meio Não Brincadeira Tem bastante tipo de anime diferente Porém Meus favoritos CDZ Poderia ter considerado Também é muito bom Cavalho Zodial Mas o clássico Não Não aquele ômega E o Eu acho que é muito bom Mas eu ainda prefiro o clássico Pelo menos o mangá sim O clássico O história original do clássico Muito Muito abrangente Então E primeiro colocado Como eu falei agora há pouco Fairy Tale O mangá de Fairy Tale Conta a história do Mago O dragão slayer Natsu Dragniu A maga celestial Lucy Hartofilia Entre outros Magos aferteio O Rappi Que é um gato azul de asas Eu tenho o uso dele Mas eu não vou pegá-lo A A Mira Jane A demônio Erza Scarletto Tirania Entre muitos outros personagens E como eu falei Num vídeo Num vídeo aqui Do Ruby Responde Que tá aqui do lado Eu vou apostar juntos Daí tá Eu vou fazer cosplay futuramente Do Zeref E do Mistogun Quem sabe até lá eu tenha minha Erza Ou minha Mix Dorson e Kuchichou Esse foram meus top 5 Shonen Como eu falei Shonen não é tanto meu estilo Porém se eu fosse fazer Eu teria feito um top 3 apenas Com Se fosse pra colocar só top 3 Apertei o Pokémon e Cavaleiros São os meus Realmente que eu gosto Entre outros Ali Não faz tanto meu estilo Não puxo tanto Eu gosto assim Duramente farei Outros vídeos Referente a esses animes Que eu falei Mangás Igual E Farei pra vocês No próximo vídeo De Acho que no próximo vídeo Eu falarei pra vocês Do que? Não sei Não sei Vamos deletar Até a próxima pessoal E não se esqueçam Se inscrevam no nosso canal Deixem aquele super like E ajudem o titio Rubi aqui Até a próxima E como diz A Nossa amiga Neko Tenshi Beijinhos